Fala galera, você que vai prestar o concurso, eu tenho uma dica super importante aí de informática que vai fazer você acertar as questões da sua prova. Vamos acompanhar? Vamos lá, acompanha comigo aí na tela. Nós temos ali o modo tablet. O que é o modo tablet? O Windows 10 possui ali uma ferramenta que permite que você possa transformar o Windows 10 em um Windows 8, como se fosse um Windows 8. De que maneira? A gente pode acionar esse elemento para quem tem computadores do tipo híbrido. O que é um computador do tipo híbrido? Ele pode se transformar em tablet. Quem tem aquele computador que tem a tela touchscreen, que vira 360, ou que destaca a tela, você automaticamente tem um tablet. E aí você pode acionar através dos dedos as informações do computador. Vamos ver como funciona isso? Olha só. Lembrando que o modo tablet é um elemento que só vai estar disponível para telas touchscreen. Então, por exemplo, no meu computador, eu vou clicar aqui no iniciar, bem aqui na nossa área de notificação, nós temos aqui a central de ações, que é esse iconezinho que eu estou passando o mouse aqui, bem no cantinho da tela. Vou dar um zoom para você ver. Aqui, ó. Tá? Bem no cantinho aqui da tela. Quando eu clico aqui, veja só que legal. Ele vai trazer para a gente todas as ações que podem ser acionadas. Veja que o meu modo tablet está desabilitado. Por que o modo tablet está desabilitado no meu computador? Porque eu não tenho a tela touchscreen. Ah, professor, mas você pode forçar ele mostrar? Posso. Vou mostrar para você de uma maneira em que você já vai ver funcionando. Todas as configurações. Aí eu vou vir aqui nas opções de sistema que a gente tem aqui. Vamos lá. Sistema. E aí eu vou fazer com que o modo tablet seja trazido para a gente. Vamos lá. Tablet. E aí ele traz aqui, ó. Usar o modo apropriado para o meu hardware. Ou seja, ele está. Quer dizer, eu não tenho. Mas eu posso colocar aqui, ó. Sempre usar o modo tablet. Coloquei aqui sempre usar o modo tablet. Vamos ver se ele já habilitou lá para mim. Vamos lá ver. E aqui, ainda não. O modo tablet ainda está desabilitado. Quando que eu vou usar o modo tablet? Sempre alternar para o modo tablet. Vamos ver se ele vai trazer aqui para mim habilitado. Ainda não. Alterar as configurações. O modo tablet está desativado. Está vendo só? Quer dizer, realmente no meu PC ele não está deixando eu habilitar. Uma vez ainda de vocês, pode ser que ele habilite. O modo tablet aqui no meu está desabilitado. Certo? Mas quando a gente aciona, alterar adicionais, é isso aí mesmo. Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Está desativado. Que é o que acontece, né? Na realidade, quando você aciona, né? O modo tablet aqui, ó. Ele vai fazer com que os blocos dinâmicos estejam ali disponíveis para você. Tá bom? Então, o que são os blocos dinâmicos, professor? Blocos dinâmicos são esses elementos aqui, ó. Você clica no iniciar. Não tem esses blocos aqui, ó. Ficam mostrando ali, ó. Os conteúdos e tal. Então, ele vai trazer a sua tela inicial igual a do Windows 8. Vamos ver isso aqui, ó. Já que eu não trouxe no próprio computador, a gente mostra na internet, ó. Modo tablet Windows. Aí você vai ver aqui imagens do modo tablet. Olha aqui, ó. Como que ele vai trazer para você. Dessa forma aqui, ó. Tá? Vai trazer assim. Vou trazer a imagem aqui. E aí eu dou um zoom para você enxergar melhor. Tá vendo? Então, como é que funciona? Tá vendo? Vai trazer para a gente ali os elementos que você pode acionar com os dedos, né? Então, por isso que o modo tablet, ele está mais disponível para quem? Para quem tem a tela touchscreen. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu voltar aqui as configurações que já estavam. Né? Pronto. Fecho aqui. E voltamos para cá. Gostou da dica? Quer saber mais? Precisa de mais informações aí em informática? Então, não perca tempo. Clique no link que está aqui na descrição desse vídeo. E adquira já o seu curso. Para que você não tenha mais nenhum tipo de dúvida. Tenho certeza que adquirindo o curso, você será capaz de acertar não só questões como essa que a gente viu aí na dica. Mas também outras questões que vierem a aparecer. Então, não perca tempo. Clique no link que eu vou esperar aqui para poder liberar o seu acesso para você iniciar os seus estudos e já colocar ali no caso, né? A ativação da aprovação dentro aí da sua consciência. Que aí eu tenho certeza que você vai ter o seu nome publicado lá no diário oficial, né? Com a ajudinha aí do curso que você adquiriu. Então, eu paro por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!